Olá, então, seja bem-vindo de volta às nossas aulas de grego intermediário aqui da Escola Charles Spudion Online. Hoje estamos na nossa quinta aula aqui do segundo módulo, tratando ainda sobre o genitivo e nas últimas aulas tratamos sobre uma introdução. Trabalhamos uma introdução do genitivo, percebendo ali o máximo que pudemos acerca desse caso, de uma forma que pudéssemos nos situar dentro do que o genitivo é. Por isso tratamos tantas questões introdutórias, falamos sobre a sua relação com outros casos, como o acusativo, como o dativo. E também falamos que, basicamente, o genitivo nos traz uma ideia de delimitação, de limitação. Uma limitação quanto ao tipo, mas que também tem desrespeito a uma, algumas vezes, ocasionalmente, uma relação de separação, uma ideia de separação. Então, com relação ao tipo e uma delimitação quanto ao tipo e, ocasionalmente, uma ideia de separação. E, nisso, nós mostramos que o genitivo é definido semanticamente a partir dessa ideia, certo? Muito bem. Tendo falado sobre isso, agora nós vamos falar sobre o genitivo e os usos do genitivo, as funções do genitivo, a partir do que o Daniel Wallace apresenta com a sua gramática. E, nisso, nós temos o genitivo descritivo. Lembra que nós falamos ainda na introdução que uma das funções do genitivo é descrever, ou seja, lembra que ele tem a ideia de delimitar, né? Então, quando nós descrevemos algo, nós estamos também limitando, ou seja, nós queremos definir de uma forma melhor, delimitar algumas questões relacionadas àquilo que nós estamos falando e a descrição é uma forma de limitar. Então, o genitivo descritivo, ele trabalha também, obviamente, dentro dessa relação semântica que o genitivo tem. Tendo falado sobre isso, percebendo um pouco mais aqui sobre a sua introdução, nós estamos trabalhando aqui os usos específicos, usos específicos do genitivo. E estamos tratando aqui o genitivo adjetival, certo? Genitivo adjetival é o primeiro deles. Então, vamos lá. Sobre a sua introdução. Isso aqui vai em frente, né? Vamos se perder, brother. Então, vamos lá. Eu vou te ver, eu vou te ver. Apossometa un ta erga tu scotus, endrometa de ta hopla tu fotós. Então, apossometa, deixemos un, pois ta erga tu scotus. Então, as obras, você vai lembrar aqui ta erga, as obras, lembra de ergolatria, adoração, trabalho, de erguer, por exemplo, trabalhar, você lembra dessas palavras, elas estão relacionadas ao erga que tem a ver com as obras. E tu scotus das trevas. E revistamonos, endrometa, endrometa, no inicio, revistamonos ta hopla. Vamos colocar o genitivo aqui com esta cor, certo? Então, tu scotus das trevas e tu fotós da luz. Então, perceba aí que as armas da luz, na verdade, e as armas da luz seriam diferentes de armas luminosas. O que eu quero dizer com isso aqui, certo? Vamos lá. Eu quero chamar a sua atenção para essa construção genitiva aqui. Tá hopla tu fotós das armas da luz. Essa que eu quero chamar aqui a sua atenção. Por quê? Se eu quisesse dizer as armas luminosas, eu poderia utilizar, e o significado seria o mesmo, certo? Então, deixemos-nos das obras tenebrosas e revistamos-nos das obras, das armas luminosas. Obras tenebrosas, obras tenebrosas, armas luminosas. Mas o que o autor quis trazer para a gente não foi isso. O autor quis trazer para a gente as armas da luz. Qual é a diferença de armas da luz para armas luminosas? Qual é a diferença entre elas? A diferença, vamos colocar assim, certo? Luz, de luz e luminosas têm o mesmo significado, mas a diferença está em uma questão de ênfase. Por quê? Porque armas de luz traz um peso maior do que armas luminosas. Eu trouxe uma perspectiva com essa preposição aí, de luz, com essa construção genitiva, ela traz uma ênfase maior, inclusive até mesmo um estilo mais apurado para definir, para qualificar algo que eu quero trabalhar, para descrever algo que eu quero me referir. Então, ao invés de usar um adjetivo, eu uso um genitivo, certo? Então, a diferença está na ênfase. Eu poderia usar um adjetivo. Por isso que o genitivo é um genitivo adjetival. Ele tem uma função de adjetivo, mas se utiliza uma construção genitiva para dar mais ênfase. Apesar da função também ser adjetiva, mas a ênfase do genitivo é maior do que somente um adjetivo. Então, por essa razão, nós podemos entender que o genitivo, ele traz essa ênfase maior do que meramente um adjetivo. E dessa forma, então, nós vamos ter armas de luz mais fortes, enfaticamente, trazendo uma ênfase maior do que simplesmente armas luminosas, ok? Muito bem. Tendo falado sobre isso, vamos lembrar que o genitivo tem uma ampla categoria, certo? O genitivo adjetival, ele é uma ampla categoria que toca o coração do genitivo. Ou seja, lembra que a ênfase do genitivo maior, a sua força semântica mais nuclear, vamos dizer assim, mais acontextual, é a ideia de limitação e, ocasionalmente, a ideia de separação, como nós já falamos. Mas, o genitivo, exatamente por limitar, então, ele está sempre descrevendo algo, ele está sempre trazendo uma categoria adjetival, ele está categorizando. E sempre que nós categorizamos, nós também delimitamos. Então, por isso, a categoria de genitivo adjetival, que é a qual nós estamos nos referindo agora, por isso, o genitivo adjetival, ele toca o coração do genitivo, porque ele toca naquilo que o genitivo traz de essência, que é uma essência delimitadora, definidora, certo? E, dessa forma, de qualificar. Então, se o genitivo for descritivo, sua força, então, será adjetival. É o que nós falamos, que íamos falar sobre o genitivo descritivo. O genitivo descritivo, obviamente, descreve algo acerca do substantivo ao qual ele está relacionado. Então, ele está limitando o substantivo relacionado, com qualificações, com descrições. Então, a sua força vai ser adjetival. Contudo, como já falei, a força enfática do genitivo adjetival é maior do que um simples adjetivo. Então, arma de luz tem uma força e arma luminosa tem outra. Ambas significam uma arma que tem características luminosas, mas a forma como você está colocando essa afirmação é mais enfática aqui e menos enfática aqui. Aqui é uma mera descrição, aqui é uma força semântica, utiliza um genitivo para trazer um adjetivo. Então, isso quer dizer que há uma ênfase mais presente ali, mais pungente dentro desse significado. Deixando aqui mais claro, usando alguns exemplos, vamos trabalhar dentro do genitivo adjetival, como já falei, certo? Já definimos essa categoria maior de genitivo adjetival e dentro do genitivo adjetival há várias outras categorias. Ou seja, o genitivo descritivo e outros que nós vamos trabalhar ainda. Mas, já deixando claro que nós estamos dentro da categoria de genitivo adjetival. Depois, nós vamos para as categorias de genitivos adverbiais, por exemplo, que são outras categorias. Mas, dentro dessa categoria maior de genitivo adjetival, nós temos, então, o genitivo descritivo. Também chamado de genitivo aporético. Ou seja, o genitivo descritivo, o genitivo aporético, ele pode ser entendido quando nós utilizamos a expressão caracterizado por ou descrito por. Quando nós temos essas expressões, então, significa que nós estamos trabalhando com o genitivo descritivo. Porque ele pode ser traduzido também dessa forma. Então, o substantivo no genitivo, nesse caso, ele descreve. Então, obviamente aqui, ele é descritivo. Então, ele descreve, certo? Ele categoriza. Ele limita dessa forma, através da descrição. Algumas vezes, é uma construção que pode ser um pouco ambígua, né? Como nós já falamos, diante da elasticidade semântica funcional do genitivo, algumas vezes isso causa uma ambiguidade. Então, se nós trabalhamos aqui a partir disso, vamos tomar um exemplo. Me, oiete, não façais. Me, oiete, não façais. Me é uma partícula negativa. Oiete, não façais, que vem do verbo oieo. Então, aqui nós temos um genitivo. Só que esse genitivo não é o genitivo que eu quero chamar a sua atenção. Interessentemente, tu, patrosmus, não façais a casa do meu pai. Ele tem uma outra função que não é a que eu quero chamar agora. Mas, eu quero chamar a sua atenção para o oicon emporio, certo? Casa de negócio. Oicon emporio. Então, é até interessante essa palavra aí. Emporio, né? Você lembra de empório. Palavra em português, né? Empório tem a ver com comércio, certo? Então, não façais, tu, patrosmus, da casa de meu pai. Melhor aqui. Tu, patrosmus, de meu pai. Oicon emporio. Oicon emporio. Casa de negócio. Então, muito bem. Oicon emporio. Casa de negócio. Nós estamos aqui descrevendo. Ou seja, Jesus está dizendo, não faça essa casa, que é a casa do meu pai, uma casa caracterizada por ser uma casa de negócio. Porque ela não é uma casa que é caracterizada por ser o lugar onde o negócio é feito. Onde negócios são feitos. Onde o business começa a funcionar na casa de meu pai no templo. Não, Jesus está indignado exatamente por essa razão. Porque a categoria em que se coloca o templo, a casa do seu pai, o lugar onde Deus deve ser adorado, está sendo caracterizado de uma outra forma. Está sendo caracterizado como um lugar onde negócios são feitos. Onde o comércio é colocado em prática. E por isso Jesus está indignado. Então, para descrever, melhor dizendo, para colocar para a gente essa ideia que Jesus está falando, João utiliza, então, emporio, ou seja, um genitivo, uma casa de negócio. Ele poderia usar um adjetivo aí, mas a ênfase está no genitivo. Está no genitivo para trazer um adjetivo. A casa de meu pai sendo uma casa categorizada como uma casa de negócio, como deveria ser uma casa de adoração. Então, a ênfase está trazida aí a partir do genitivo descritivo, certo? Então, para que nós apliquemos a definição trazida por Daniel Wallace, o substantivo no genitivo descreve o substantivo principal de uma forma solta, certo? Ou seja, de uma forma ampla. Então, casa de negócio. De negócio está aqui descrevendo casa. Emporio, que é o substantivo no genitivo, está categorizando oicônio, que é o substantivo principal da construção genitiva. Então, dentro aqui do que nós já demos a dica, a partir dessa questão aqui, casa de meu pai, casa caracterizada por negócio, casa descrita por negócio. Opa, então, se essas duas expressões aqui, elas cabem na tradução aqui de negócio, então significa que esse é um genitivo descritivo, certo? Um genitivo caracterizado por e descrito por. Vamos ampliar essa definição que nós já apresentamos. Vamos lá. Vamos ampliar, então, essa ideia que nós já trabalhamos. O genitivo descrito por, ele é uma categoria de genitivo que funciona como um buraco negro, né? O que é que isso quer dizer com esse buraco negro aqui que o Daniel Wallace está nos fazendo lembrar? Para onde todos os outros genitivos tendem a ir, ou seja, ou tendem a ir, né? É a ideia de que, se a gente quisesse, a gente poderia colocar o genitivo descritivo como sendo todo genitivo é descritivo. Porque, de fato, se ele limita algo, se ele caracteriza algo, então ele é descritivo. Então, já que ele toca a oração do genitivo, qualquer genitivo poderia, sem muito esforço, ser colocado dentro dessa categoria. Então, o que o Daniel Wallace quer dizer é que, de uma certa forma, todo genitivo é descritivo. Mas, nenhum genitivo, e aí é que ele quer trabalhar com essa ideia, é somente descritivo. O genitivo, ele é bem mais do que isso. Ele não pode ser categorizado somente como genitivo. Nenhum genitivo é somente descritivo, certo? Então, esse genitivo descritivo, ele está próximo ao genitivo atributivo, ou seja, de atribuir qualidade ao genitivo, ao substantivo ao qual ele está relacionado. Então, o que ele quer dizer é que deve ser o último recurso. Ou seja, você não conseguiu categorizar o genitivo em nenhuma outra das outras categorias. Então, ele pode ser categorizado, então, como genitivo descritivo. Se não for possível, achar uma categoria mais específica, então, essa será a categoria onde você terá consolo, né? Ou seja, onde você vai poder categorizar o genitivo que você está trabalhando. Então, você não consegue encontrar mais nada ali, nenhuma outra categoria onde inserir o genitivo que você está trabalhando. Então, talvez, isso se dê porque você está tratando de um genitivo descritivo, certo? Um genitivo que atribui qualidade, atribui uma descrição e, assim, limita o substantivo principal. Então, oicô emporio, ou seja, a casa do meu pai, a casa de comércio, a casa de negócio, uma casa onde os negócios são feitos. Estou atribuindo uma qualidade, uma qualidade de ser uma casa comercial. Talvez essa seria uma expressão interessante, né? Uma casa comercial. Tem força, mas quando eu utilizo uma casa de comércio, aí o peso é diferente. Não só porque eu falei mais forte agora, Mas porque a escolha entre um adjetivo e um genitivo, em perspectiva, o genitivo tem mais força do que um adjetivo, certo? Mais ênfase, menos ênfase. De comércio comercial. Então, a ideia é de que, se nós não conseguimos categorizar essa casa de comércio, em porio, em outras categorias, então, isso vai ser um genitivo descritivo, certo? Embora todos os outros também sejam descritivos, em alguma medida, mas, quando nós não conseguimos categorizá-los em outras, nós vamos acabar correndo para o genitivo. Genitivo descritivo. Então, pegando como exemplo aqui, aliás, trabalhando a parte da chave da identificação, uma forma de identificar um genitivo descritivo é quando nós utilizamos a palavra caracterizado por ou descrito por, como nós já mostramos no outro exemplo. Se nós podemos largar a palavra de e usar as palavras, as expressões, caracterizado por, descrito por, então, isso se trata de um genitivo descritivo. Se nenhum dos outros usos dos genitivos encaixar, então, o genitivo é provavelmente um genitivo de descrição, ou seja, um genitivo que atribui qualidade, que atribui descrição ao substantivo principal. Então, pegando essa chave de identificação e trabalhando aqui sobre a casa de comércio, uma casa caracterizada por comércio, certo? Mais ou menos essa ideia aí. Eu quero chamar a sua atenção para o slide anterior, não é esse, é este aqui. Só para a gente aplicar essa chave de identificação aqui, para a gente poder encerrar. Caracterizado por, descrito por. Nós temos o icono e porio. Casa de negócio, né? Vamos tirar esse de negócio. E vamos aplicar a paráfrase. Uma casa caracterizada Essa não é a chave de identificação? Então, não faça isso da casa de meu pai, casa de negócio. Certamente, então, ela é uma... É uma paráfrase que vai caber dentro dessa tradução. Então, nós estamos tratando de um genitivo descritivo. Da mesma forma, se nós largássemos o de, por, descrito por. Então, não faça isso da casa de meu pai, casa descrita por negócio. Sendo uma casa que, se fosse descrita, seria descrita por... Sendo uma casa em que o negócio, que negócios são feitos. Então, temos uma categoria aí chamada genitivo descritivo. Genitivo caracterizado por, Descrito por Casa de meu pai caracterizada por negócio. Pessoal, isso aqui é muito mais interessante do que talvez você possa imaginar. Jesus está dizendo que não quer que a sua casa seja conhecida, caracterizada como uma casa. Que a casa do seu pai seja caracterizada como uma casa em que... Uma casa comercial, né? Essa é a ideia de ativo. Uma casa em que você olha para ela e você sabe que ali é uma casa de comércio, de transações econômicas. A ideia de que Jesus está tão indignado é que a casa de seu pai é uma casa de adoração e não uma casa de comércio. O genitivo, ele é utilizado aqui justamente para caracterizar, para definir e descrever. Ou seja, a indignação de Jesus é porque o templo, o lugar onde o seu pai era adorado, foi tirado da sua função primordial, que era de adorar a Deus. Então, por isso, João utiliza essa expressão genitivo, né? Ao invés de dizer casa comercial, casa de comércio, para enfatizar essa força aí do discurso, de mostrar a indignação de Jesus ao ver o templo ser utilizado como uma casa comercial. Ok? Muito bem. Vamos continuar seguindo aí sobre o genitivo nas próximas aulas. Que Deus nos abençoe. Espero que você tenha gostado da nossa aula. Até mais.